Câncer vem da palavra kárkinos, grego, quer dizer caranguejo. É aquele aspecto que as células crescem com outros vasos e esses vasos parecem as patas de caranguejo. Nós temos que diferenciar o câncer dos tumores benignos, por exemplo. Câncer é igual tumor maligno ou neoplasia maligna. O que ocorre, basicamente, se nós fizermos uma comparação a uma indústria que produz alguns materiais, peças, algumas peças são produzidas e algumas delas são mal produzidas, elas são defeituosas. O que nós fazemos? Tiramos essas peças e não colocamos, por exemplo, no comércio. O organismo faz a mesma coisa, algumas células, produz milhões de células diariamente, algumas células são produzidas de maneira inadequada, defeituosas. Nós temos mecanismos no organismo que retiram essas células. Eles destroem essas células ou inativam essas células mal formadas. Por algum motivo, seja uma herança genética, uma mutação nesse setor, ou seja, esses setores já não fazem esse serviço muito bem, deixam essas células vivas, elas podem crescer, elas podem se multiplicar e, por serem células diferentes, elas não respondem à parada de crescimento, por exemplo. Então, não há como nós termos um mecanismo de evitar seu crescimento, seja local, seja distância. E aí, essas células começam a produzir outros clones e células que causam tumor em outros lugares, as metástases. E, em algum momento, no final, essa doença toma o organismo de tal maneira que leva aquele organismo à morte. Portanto, o câncer, muitas vezes, ele não tem controle de crescimento, ele sai do local que é produzido, essa é uma característica do câncer, e pode levar à morte do organismo.